E agora, dentro disso, vamos tentar arranjar subespaços dentro dos próprios ambientes. Por exemplo, no estaleiro, arranjámos aqui três espaços diferentes. Portanto, eu estava a dizer, estaleiro, ok, só este cenário, um cenário dos cinco, que é o estaleiro, que é o trabalho. Vai aparecer aí certas fases do filme, não sei bem em quais, temos que fazer o storyboard ainda, ainda falta um bocadinho, mas vamos pensando já nisto. Portanto, dentro do estaleiro temos as três subdivisões do cenário, que é a parte dos barcos, que é a parte do movimento, temos a parte do armazém, que é o estático, e temos a zona das descargas, que é o intermédio, basicamente é a saída do estático para o início do movimento. Portanto, isto seria super interessante, em termos narrativa, agora vamos aqui ao emotional arc, vamos aqui ao gráfico que nós fizemos anteriormente. Portanto, onde é que nós podemos identificar aquelas semelhanças? Por exemplo, momentos estáticos do filme. Ok, vendo aqui o gráfico, tipo, vendo aqui estas linhas, temos aqui esta linha para baixo, que é, aqui começa, aqui é o início do filme, e temos aqui uma descida gradual, e depois temos uma subida muito rápida, e temos uma descida muito rápida, e o filme acaba, pronto. Portanto, basicamente não temos um momento estático. O mais estático e o mais estável que nós temos, penso que é este início, que tem uma descida assim, gradual, a cena vai ficando dramática, assim, de forma mais lenta, e depois tem um pico muito grande, muito rápido. Portanto, o que eu quero dizer com isto, muito resumidamente, é, ao usar o Stolev nesta parte, usaríamos a parte do armazém só, apenas, e vamos fazer para cada um deles, cada um dos cenários. Ok, estamos bem, acho que o Stolev podemos fechar aqui, pronto. Vamos fechar, pelo menos, esta fase. Vamos só pensar aqui na rua. A estética que eu tinha pensado na parte da rua, do cenário da rua, seria este. Seria esta de becos, assim, meio sujo, meio... Aciona completamente deste género mesmo, mesmo. E temos as tais três fases, que é as três fases do filme, que é, ou está estático, ou está em movimento, ou está na transição do estático para o movimento. Isto agora é muito simples, é fazer a mesma coisa, o estático é aqui. Portanto, seria aqui o 1. Ok, becos. Fizemos uma subdivisão do próprio espaço, do próprio ambiente, ou seja, o Stolev é o ambiente geral, que nós já tínhamos delineado na sinopse, já tínhamos delineado cinco ambientes, que estão ali, como vocês podem ver nas leias, é o Stolev, a rua, o café, a casa e o campo, pronto, um ambiente mais natural, para as realidades paralelas. E agora, dentro disso, vamos tentar arranjar subespaços dentro dos próprios ambientes. Por exemplo, no Stolev, arranjámos aqui três espaços diferentes dentro do mesmo ambiente inserido nisso, que é a parte do armazém, a zona de descargas e a zona dos barcos, basicamente o porto. Associámos o movimento a isso, a cena do armazém de ser um espaço estático, onde não há muito movimento, é onde as mercadorias estão todas paradas, portanto, é um espaço bastante calmo. Portanto, jogo de bilhar, presságio de mau momento. Está fechado os três subespaços, depois pode haver mais, estes são os três principais, depois podemos acrescentar mais, sem problemas, se surgir e isso for oportuno. Portanto, vamos aplicar isto na casa. Conforto, tipo, um pouco de conforto também para o personagem. que é o movimento. Ok, estamos bem, pronto, está definido. Este tem bom imagens, também temos várias opções neste. Abrimos aqui muitas opções, temos quase duas por cada subespaço. Ok, vamos passar para o próximo, só pôr isto aqui dentro. Realidades, paralelas. Não é campo, é natureza, no fundo. Ok, portanto, eu tinha a tal ideia da água. Seria a água, seria a terra em si, a cena da relva. E o terceiro... É assim, no fundo, são os elementos que é a água, a terra e o ar. Temos as quatro estéticas aqui definidas e os subambientes. Dentro dos ambientes temos já os subambientes definidos também, isso é super importante. Já temos, basicamente, as coisas colocadas nos times, mais ou menos, onde podem aparecer. Já temos aqui o estaleiro, já temos aqui a rua, temos aqui a parte do café, bar, temos a parte da casa e temos, por fim, esta parte do campo que é mais... É um bocadinho mais apestrado comparado com os outros, não é tão linear assim. Vamos já começar a desenhar. A fase das pesquisas já acabou, basicamente. E esta parte dos backgrounds, em termos de pesquisa, está feita. Portanto, acho que agora é mesmo que começamos a desenhar os próprios backgrounds do filme. Já, mas vamos, se calhar, começar pelo top-down map, só uma cena assim, só para esquematizar. A estrutura geral é muito simplificada, o mais simplificada possível. Seria isto. Acho que o top-down map que nós vamos fazer é mais ou menos uma cena deste ano, mas precisamos detalhar ainda um bocadinho mais. OK. OK. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver algo deste ender. E teríamos aqui o café onde nós desenhámos. Acho que faz sentido aqui mais do que aqui no estacionamento. Também poderia ser, aqui na rua não queremos uma coisa escondida, portanto já. Então, portanto seria uma cena assim mais vertical. Zona de convívio e aqui porta. Isto seria o top down. Metro. Só que ia fazer a grelha para ser mais fácil, porque agora tenho uma imagem normal e vou querer transformá-la em fisheye, portanto precisamos aqui da grelha. Boas cenas não, não são quadros, são pósters. Mas tem a ver com mais coisas é que eu posso pôr. Vou tirar algumas referências disso também, portanto. Uma cena mais close-up dos quadros na cómoda, por exemplo. Pra bolsas de ferro e conectar o sedangê. Vamos lá. Vamos lá.